Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O Tira a chota da reta, puta Toda charmosa passando na quebra Balançando o rabão Toda charmosa passando na quebra Balançando o rabão Tá chamando os vilão Tá chamando os vilão Para na frente e faz a posição Que eu vou dar penetrado PENETRADÃO, PENETRADÃO, PENETRADÃO Vai, penetradão, penetradão Toma nas chanta no bucetão Toma nas chanta no bucetão Toma nas chanta no bucetão Gachaça e evoada Bate o open bar Convoca as universitárias Cai pra pista e vem Gachaça e evoada Bate o open bar Convoca as universitárias Cai pra pista e vem E eu vou Fica loucão Lança e brasa dão Copo da mão E eu vou Fica loucão Lança e brasa dão Copo da mão Fica loucão Lança e brasa dão Copo da mão E eu vou Fica loucão PENETRADÃO, PENETRADÃO, PENETRADÃO Vai, penetradão, penetradão Toma nas chanta no bucetão Toma nas chanta no bucetão Toma nas chanta no bucetão Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da ZO Tira a chota da reta, puta Vida a chota da reta Fivera a chota da reta RICOT下 A CIDADE NO BRASIL